O Fogão é o líder disparado com 27 pontos graças ao Palmeiras, que perdeu o cabaço para o Bahia. Até a Pé, o Grêmio chegou em terceiro, com o Pistoleiro sem joelho e na fila do INSS. E quanto ao Flamengo, que levou uma sapatada do Bragantino, hein? Em quinto, o Atlético Mineiro, que é o único que perdeu para o Vascão. Em sexto, os Bambi, que venceram de virada. Em sétimo, vem o Flusão e a sua Empatite. Em oitavo, o Inter, que venceu, mas não convenceu. Em nono, vem o Bragantino, que meteu de quatro no Mengão. Já em décimo, vem o Fortaleza. Grande coisa, ninguém dá bola. Em décimo primeiro, o Furacão, que sem o seu tapetinho não consegue nada mesmo, né? Em décimo segundo, vem a Raposa, que não vence sequer uma em casa e fora também não. Em décimo terceiro, vem o Santos, que apanhou do Corinthians, da própria torcida e olha que nem torcida eles têm direito. Em décimo quatorze, vem o Grande Bahia, que o diga o Botafogo, ô, 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 ô. Em décimo quinto, o Timão, que venceu com um gol contra e outro do Yuri Alberto. Aleluia, irmão. Em décimo sexto, vem o Cuiabá. Em décimo sétimo, vem o Goiás, que venceu o Vasco, sim, mas todo mundo vence o Vasco, né? Menos o Galo. E agora, começa a Série B do ano que vem. O América com oito pontos. O Vasco, que parece o Walking Dead. E o Curitiba, que não venceu o Inter, mas também, né? Quem é que vence o Inter? Aliás, quem é que vence o Curitiba? Aliás, que jogo ruim, hein?